bom então dando continuidade aqui o que que eu vou fazer agora tá então a gente vai pegar aqui e vai clicar nesse botãozinho quando você clicar nesse botão combinar o que que ele vai fazer ele vai combinar toda a massa de arquivo tá então vamos clicar lá agora ele fez uma leitura de tudo aquilo lá fez um compêndio de todos os arquivos estruturou ele trouxe para dentro do Power Query e não toma tabela aqui essa tabela aqui nesta tabela ele tá te mostrando a leitura de apenas um dos arquivos e não todos os arquivos tá porque porque dentro de cada arquivo XML você tem uma estrutura de tabela que é o que vocês estão vendo aqui tá então ele tá te mostrando um significa que ele vai fazer importação de apenas um arquivo não tá então o que que ele vai fazer ele vai fazer importação de vários arquivos uma vez então a gente só vai fazer seleção e vamos dar um ok Oi e agora ele vai começar o trabalho dele tá bom então ele está trazendo fazer uma leitura e vai trazer para dentro ele fez várias etapas de transformações aqui e aí ele fez aqui ó a leitura de todos os arquivos e aí dentro de cada arquivo você tem uma tabela se você trouxer isso aqui para que céu da forma que está vamos fazer um teste para gente ver a gente mostrar é legal a gente mostrando o passo a passo do que acontece tá então o que que a gente vai fazer a gente vai vir aqui ó em fechar a gente não vai mexer nessas estruturas de tabela vamos deixar do jeito que tá por enquanto tá e a gente vai vir aqui ó em fechar e carregar para só que a gente não vai carregar para arquivo a gente vai carregar para tá e a gente vai transformar isso em uma conexão tá então não vou mandar ele fazer um relatório dinâmico não vou fazer um gráfico dinâmico eu vou pedir para ele apenas criar uma conexão do nosso trabalho tá ele vai ter uma conexão ele vai me abrir aqui do lado qual que é a conexão tá então feito isso se eu quiser agora eu posso voltar lá dentro do PowerPoint e fazer as duas edições ou eu posso vir aqui e falar o seguinte ó eu quero pegar esse arquivo e eu quero descarregar numa planilha então posso clicar com o lado direito do mouse e vir aqui ó e carregar para e aí ele vai me abrir novamente aquela mesma telinha anterior né aonde eu tenho as informações que eu quero nesse caso eu quero carregar ele para uma tabela aí como essa planilha está vazia ele já me selecionou um campo se a planilha tivesse cheia eu selecionaria uma nova planilha Ok então vamos dar um Ok e ele vai me descarregar aqui e aí aqui tem um problema o que tem dentro dessas tabelas eu não sei e é isso que eu preciso saber tá mas isso a gente vai ver na próxima aula para quem não tá inscrito no curso para quem está inscrito no curso a gente já vai dar continuidade